Marques, contabilidade e assessoria. Telefone 3332 0580. Nessa semana, Gaspar recebeu uma visita internacional. O alpinista e cineasta italiano Elio Orlandi esteve na cidade para apresentar seu trabalho produzido para o mais antigo festival de filmes de montanha do mundo, o Trento Film Festival. O documentário, produzido por Orlandi e titulado Dolomitas, Patrimônio Mundial da Unesco, foi exibido na Câmara Municipal de Vereadores na noite da última terça-feira. Primeiramente, trazer um pouco do ar Trentino ao Brasil. Segundo, sempre trazer esse resgate da cultura, das origens, dos nossos antepassados, dos nossos nanos, que deixaram toda essa região do Trentino e da Itália para fazer a América. Lembrar sempre desse costume, dessa tradição e dentro desse projeto, resgatar as Dolomiti, que é patrimônio universal da Unesco, como as montanhas que fazem o resgate dessa história. Gaspar foi uma das quatro cidades brasileiras escolhidas pelo italiano para apresentar o seu trabalho, graças às belezas naturais apresentadas pelo documentário Terra Deinone, da diretora Bárbara Bernardo, produzido pela empresa gasparense Objetiva Produtora. Orlândia passou dois dias no município, acompanhado pelos membros do Círculo Trentino no bairro Gasparinho. No Brasil, a 134 quilômetros da capital de Santa Catarina, Florianópolis, está Gaspar. Encontrada no Vale Europeu, a cada bairro, a lembrança de uma cultura. Aqui, o local não é do samba, é da tradição. No Gasparinho, o italiano é formado por verdadeiros descendentes da imigração. Aqui pode-se viver melhor. Sobre duas, quatro ou dez rodas. De forma aventureira. Pelo alto, tranquilo. Entre montanhas, arroseiras, estrada de chão e muito verde, encontra-se um bairro que mistura o antigo ao novo. A história, a contemporaneidade. Um território descoberto por imigrantes e mantido pelas mãos de suas gerações. Onde há espaço para histórias divindas entre picadas, há espaço para máquinas, que transformam o hobby em esportes radicais. Esportes que necessitam de uma geografia montanhosa e rural, como Gasparinho. De Gaspar, Orlande, que é ex-membro do Júri Internacional do Festival de Treto, segue para as cidades de Piracicaba, em São Paulo, Salvador, na Bahia e Vitória, no Espírito Santo. Não, 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 direi... Não foi só uma experiência muito boa, foi ótima. E, realmente, aquilo que ele esperava foi muito superior. E dizer que não imaginava que fosse tão bem acolhido, não só humanamente, mas tem toda a questão também de ver o desenvolvimento do Brasil em todas as áreas, não só na questão humana, porque a visão que se tem, talvez, no exterior não é desse Brasil, que realmente já é uma realidade. Mas, acima de tudo, o acolhimento recebido pelas pessoas que aqui o acolheram. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto